Olá, seja bem-vindo então ao curso de liderança, o tema os dons espirituais. Chegamos então ao nosso terceiro módulo. Já falamos um pouquinho a respeito do Espírito Santo e a distribuição dos dons espirituais. Em nosso módulo número 2, nós descobrimos que existem tipos de dons, capacitação, dons de serviço. E agora, em nosso terceiro seminário, nós iremos falar sobre dons espirituais, ferramentas divinas. Ou seja, as ferramentas que Deus usa para fazer o seu trabalho são os dons espirituais. Eu queria começar então lendo com vocês esse texto de Atos, no capítulo 10, versículo 38. A Bíblia assim diz, Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A revelação desse texto, que eu queria chamar a sua atenção, é que, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo. Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. É verdade que, ao longo de todo o seu ministério terrestre, Jesus era o ungido de Deus. Mas eu pergunto, em que momento específico foi Cristo ungido, de forma especial? Então vamos ler, Mateus capítulo 3, verso 16. Assim diz o evangelista, O texto de Mateus capítulo 3, verso 16, é muito claro para mim e para você. Jesus foi ungido de uma forma especial por ocasião do seu batismo. Ele foi batizado e recebeu a unção do Espírito Santo. Mas, para que ele recebeu esta unção de forma especial? Um outro texto nos ajuda. Mateus 4, 17. A expressão aqui nesse texto, desde então, significa que a unção de Cristo pelo Espírito Santo, ela tinha um propósito específico. Jesus estava para iniciar o seu ministério terrestre e então ele recebeu esta unção. De fato, isso está em perfeita harmonia com a profecia de Daniel, capítulo 9. No versículo 27, nós lemos de que ele, Jesus, o Messias, faria firme aliança com muitos por uma semana. Relembrando você dessa profecia. A profecia foi dada ao povo de Daniel, ao povo judeu, E essas setenta semanas que foram dadas ao povo judeu, Como diz Daniel 9, verso 25, lá vai falar as setenta semanas, Foram um tempo de graça e oportunidade para que o povo judeu se arrependesse de seus pecados. Setenta semanas, 490 dias, Aplicando o princípio profético de números 14 e 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, Onde cada dia, literal, representa um ano profético, Nós temos 490 anos. Agora Daniel introduz um novo elemento. Ele diz que a última semana, a septuagésima semana, Seria inaugurada com o aparecimento do Messias, Que faria aliança por uma semana. Ou seja, os últimos sete anos de graça para o povo judeu, Deveria contar com um trabalho especial do Messias. E de fato, Cristo é batizado no ano 27 de nossa era, E aí inicia-se a última semana de graça para os judeus. Essa semana, então, se estenderia até o ano 34, Ano em que Estevam, um dos diáconos da igreja primitiva, foi apedrejado. E o apedrejamento de Estevam é que marca o fim Do período dado ao povo de Israel como nação escolhida. Daniel diz que na metade da semana, O Messias faria cessar o sacrifício contínuo. E Jesus, no ano 31, ele foi crucificado. Assim nós temos, na última semana para o povo judeu, Três anos e meio, o próprio Cristo trabalhou em favor deles, E nos outros três anos e meio, os discípulos trabalharam. Ou seja, o ponto aqui é, Jesus foi ungido para dar início ao seu ministério terrestre. E ele, de fato, começa o seu ministério com cerca de 30 anos, Quando ele foi batizado. É o que nos informa o evangelista Lucas. Assim, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. O que isso tem a ver conosco hoje? Qual é a aplicação que eu gostaria de fazer? Olhe com atenção agora o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4. Subindo ao alto, levou cativo cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, Outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, Para a edificação do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, O varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Interessante que Paulo está dizendo, Subindo ao alto, uma expressão, a ascensão de Cristo. Levou cativo cativeiro, venceu a morte, E agora pode nos dar vida eterna e deu dons aos homens. Quando Cristo é entronizado nos céus, Ele dá os dons à sua igreja. E esses dons foram manifestos através da obra do Espírito Santo, De uma forma bem acentuada no Pentecostes, Quando os discípulos recebem ali o dom de falar em línguas, Com as quais eles não haviam ainda entrado em contato. Ou seja, Cristo foi assunto aos céus e deu dons espirituais à igreja. Ele foi ungido para o ministério. E nós recebemos também o Espírito Santo para o desempenho de um ministério. É por isso que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não podemos ignorar o assunto dos dons espirituais. E Ele mesmo diz, Ou seja, eu tenho que exercer os dons, abundar nos dons espirituais, Para que a igreja possa ser edificada. Agora uma pergunta. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para o desempenho do seu ministério, Nós também o somos. Por ocasião de nossa conversão e batismo, Nós recebemos os dons espirituais para também desempenharmos um ministério para Jesus Cristo. Se isto é verdade, fica uma pergunta agora. Por que muitos não se envolvem? Uma vez que as pessoas têm uma experiência com Deus, de conversão, de batismo, E Deus, por certo, outorga dons espirituais, porque a parábola nos ensina isso, Quem menos recebeu, um dom recebeu. Por que muitos não se envolvem? Eu queria apresentar para você então o motivo. É porque muitas vezes na igreja nós temos um processo inacabado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes na igreja local, a ênfase está em batizar as pessoas. Mas uma vez que as pessoas são batizadas, Nós não temos um ministério para que elas desempenhem. E aqui está um processo inacabado. De fato, eu queria mencionar para você uma experiência. Alguém um dia me pediu para que falasse com uma senhora que frequentava a igreja por muito tempo. E então eu fui conversar com ela. Ela frequentava a igreja, mas não havia se decidido pelo batismo. E quando eu quis saber o motivo de tantos anos frequentando a igreja sem ser batizada, Ela respondeu para mim algo que me chocou. Ela disse assim, Pastor, eu ser batizada, no dia que eu for batizada, a igreja se esquecerá de mim? Enquanto eu não sou batizada, as pessoas me visitam, elas me procuram, conversam comigo, eu me sinto até bajulada. Mas quando eu for batizada, as pessoas perderão interesse em mim. Será que de fato isso é verdade? Às vezes não acontece isso na igreja? E nós fazemos todos os esforços para levar uma pessoa até o batismo, Mas uma vez batizada, nós não temos mais um trabalho para ela? Ou seja, o processo está acabado. Mas de fato, eu louvo a Deus, porque em nosso território, nós temos um programa, um ciclo de discipulado, Que está sendo implementado de uma forma maravilhosa em nossas igrejas. Onde a pessoa, ao ser batizada, ela tem um segundo nível, um terceiro nível a ser galgado, Na sua maturação espiritual. Nós não podemos pensar que o nosso trabalho como discipuladores termina no tanque batismal. Ele vai muito além disso. O processo não pode aí ser terminado. O que é que acontece então? Qual é a proposta nossa? A proposta é que as pessoas conheçam a respeito dos dons espirituais. E uma vez que ela foi integrada ao corpo de Cristo pelo batismo, Ela deve agora ser colocada numa função específica, de acordo com o seu dom espiritual. Ellen G. White já havia nos advertido a respeito de uma situação na igreja. Ela escreveu no dia 14 de janeiro de 1846, logo dois anos depois do desapontamento. Ela disse, A maior causa de nossa fraqueza espiritual como um povo é a falta de fé genomina nos dons espirituais. Ou seja, por nós não crermos nos dons espirituais, por não termos fé nele, O que acontece é uma queda espiritual, uma fraqueza espiritual, porque as pessoas não continuam desenvolvendo as habilidades com as quais Deus as capacitou. E em um segundo texto, em Evangelismo, na página 98, Ellen G. White declarou, Nada há de tão lindo quanto o seu plano de conceder diversidade de dons a homens e mulheres. Nada há de tão lindo no plano de Deus quanto a capacidade que Deus dá a cada um, a habilidade que Deus dá a cada um, através dos dons espirituais. Pois bem, como podemos então envolver a todos na igreja, no trabalho, para que haja crescimento espiritual, edificação do corpo de Cristo? De duas formas. Primeiro, nós precisamos descobrir os dons que as pessoas têm. Qual é a habilidade espiritual que Deus deu para essa pessoa quando ela aceitou a Cristo, quando ela foi batizada? Lembre-se, o dom espiritual é sobrenatural. Ele tem a ver com a ligação da pessoa com Deus. E um segundo passo, eu tenho que organizar estruturas funcionais, que ajudem as pessoas a desenvolver esses dons. E é assim que a igreja será edificada. De acordo com o ensino de Jesus, na parábola dos talentos, onde ele fala a respeito dos dons, cada cristão tem pelo menos um. Por outro lado, 80% dos cristãos ativos na igreja não sabem quais são seus dons espirituais. E o autor Christian Schwarz, em seu livro As Três Cores dos Dons, ele apresenta sete passos que nos ajudam na identificação dos dons espirituais. Vamos então vê-los. Primeiro passo, busque a resposta de Deus através da oração. Você deve orar a Deus com a seguinte pergunta, Senhor, me ajuda a descobrir o dom que o Senhor me deu. Esse é o primeiro passo. Nada começa sem oração. Devemos orar e pedir a Deus para nos ajudar a conhecer o dom espiritual que nós temos. Segundo passo, esteja disposto a colocar seus dons em prática. Se você descobre qual é o seu dom, mas se você não tem o desejo de colocar esse dom em prática, Deus não vai dirigir as coisas dessa maneira. Você tem que estar disposto a usá-lo. Então você tem que buscar descobrir para colocar em exercício esses dons, pensando na edificação espiritual da igreja e também na sua edificação pessoal. Terceiro passo, procure conhecer a respeito dos dons espirituais. O fato de você estar participando desse seminário de liderança, desse curso de liderança, ouvindo a respeito dos dons espirituais, é um indício muito importante de que você está no caminho certo. Você deve conhecer a respeito dos dons espirituais, saber como eles funcionam, saber como ele pode ser implementado na igreja. Um outro detalhe, busque fazer o que lhe dá satisfação. Esse é um passo importante. O dom espiritual que Deus me deu, ele pode ser distinguido pela satisfação que eu tenho no exercício de alguma atividade. Se você na igreja exerce algum tipo de atividade que não lhe traz prazer e satisfação, já é um indício de que quem sabe esse dom espiritual você não tem. Porque o verdadeiro dom espiritual que nós temos, ele vai nos dar satisfação ao exercitá-lo. Quinto passo, experimente o máximo que puder. Isso significa dizer que você deve estar disposto a atuar em várias áreas nessa fase de descoberta. Então, quando você for chamado para algum tipo de atividade, busque exercê-la para saber se de fato essa atividade coaduna com os seus interesses, com os seus desejos, com os seus aptidões, se isso lhe traz satisfação espiritual. Isso faz parte do processo de descoberta dos dons. Sexto passo, avaliem de maneira honesta os resultados. Eu devo ser honesto quando avaliar os resultados de um trabalho, de um ministério, de algo que está sendo desenvolvido. Porque esses resultados me mostrarão se nós estamos no caminho certo ou não. E um sétimo passo, busque opinião de outras pessoas. Principalmente, de pessoas espirituais. Deus deu a alguns membros do seu corpo a habilidade do discernimento. E essas pessoas, elas são boas conselheiras. E elas poderão te ajudar para saber se você de fato tem esse dom ou não tem. Uma vez identificados os dons, nós podemos então partir para o segundo passo, que seria criar na igreja estrutura para o exercício desses dons. Agora, além desses sete passos listados agora, você tem em mãos agora um questionário com 20 perguntas. Ele é um inventário para te ajudar a descobrir suas aptidões espirituais. Assim que terminarmos o seminário, você tire um tempo para responder a essas 20 perguntas. E esse inventário vai te ajudar a saber quais são os seus dons espirituais, além dos sete passos que nós já mencionamos. Uma vez descobertos os dons, podemos dar o segundo passo, que é delegar responsabilidade aos membros de acordo com as aptidões espirituais concedidas pelo próprio Espírito Santo. Eles poderão também se associar a outros ministérios e cada ministério deverá ter um plano de atividades bem claro a ser cumprido. Ou seja, uma vez identificados os dons, esses membros da igreja poderão ser associados de acordo com os dons para a criação de ministérios na igreja. Eu mencionei há pouco o exemplo da música, da oração, da pregação. E a criação desses ministérios é o que vai trazer fortalecimento espiritual à nossa igreja. Aqui eu listei alguns dons espirituais e atividades que esses dons, que esses ministérios poderiam desenvolver. Por exemplo, você tem aqui o número 2, as pessoas que têm o dom do ensino. Elas poderiam ser professores da escola sabatina, líderes de pequenos grupos, ministrar estudos bíblicos, seminários, classes bíblicas. Ou seja, você tem o ministério do ensino. Por quê? Porque essas pessoas têm o dom do ensino. Então elas vão atuar na igreja de acordo com o dom espiritual que Deus concedeu para elas. Um outro exemplo. Você tem aqui o dom da misericórdia. Número 9. Você pode criar esse ministério da misericórdia? E para que servirá esse ministério? Esse ministério visita hospitais, realiza serviços comunitários, faz trabalhos em prisões. Ou seja, é uma atividade de misericórdia às pessoas que estão sofrendo. E assim por diante. Assim nós vamos ter estruturas na igreja que poderão fazer uso dos dons espirituais. E esses ministérios serão todos interdependentes. Um dependendo do outro e todos trabalhando em perfeita harmonia para o progresso espiritual e numérico da igreja. Quais serão os resultados de nós trabalharmos levando em consideração os dons espirituais e criando ministérios na igreja de acordo com esses dons. O resultado será não só crescimento numérico, como crescimento qualitativo. Uma igreja dinâmica, envolvida, crescendo para a honra e glória de Deus. Até que todos atinjamos a estatura da perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Por isso, é um tremendo desafio para mim e para você compreendermos mais a respeito dos dons espirituais e usar essas ferramentas divinas para o crescimento espiritual da igreja, o crescimento pessoal e para o avanço do reino de Cristo nessa terra. Por isso que Deus o abençoe. Que você faça o teste dos dons, que você siga as orientações que nós informamos nesses sete passos e que Deus o abençoe para que você, uma vez descoberto esse dom, tenha disposição de se dedicar à obra de Deus cada vez mais para apressarmos a volta de Jesus. Que Deus o abençoe.